Eu vou testar na hora de ir pra ver Eu vou testar na hora de ir pra ver De mute não, de pulse, desculpa Atualizar o pulse Eu vou de azubão moleque Vamo de azubão Sempre jogando pelo time Vou dar choque no cu deles Vamo lá galera hein É clã do outro lado e um já quitou Barba Negra, GTR Mig E o Foley moleque, o Foley moleque Foley e Papaleguas Ken Suya Vocês tão vendo já os K deles Ken Suya Amada Ken Suya Amada O Foley é bom pra caralho Eva 71 é 0 0 0 Acho que ele nunca matou ninguém Ah eu to 0.8 no servidor brasileiro Que lixo Liixo Você precisa utilizar seu trone pra localizar Eu também acho que eu to negativo Só to bom na vitória e derrota O Rei de Foley O Rei de Foley não mesmo É em cima É no dormitório Tem um Cap que tá na escada campeão Ah já tomei Vamo lá manos Peraí Peraí Prova que você é o Rei da Mega Rampo Vai provar agora moleque Vai 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 Peraí 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 Não Eu fui avistado Peraí 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 Morreu, morreu, o Fallen morreu Caralho, atirou no concreto Vai que o Fallen morreu, é de vocês, queridos Tem o Fallen, os caras não são ninguém Matheus, eu entrei, querido Nossa, que pre-fire Tá muito miado, Papa Lego Boa, mano, os moleque mandaram o peito, caralho Boa, caralho Hum, C4 Errou Boa, caralho É aí com vocês, mano, mano Olha o Fallen, que é isso, meu irmão Porra, ganhamos Boa time, cara, jogaram demais We don't talk in you Tome Tome Oh, tome, nego E vem, e dani, dani, dani E vai, 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 vai Velhos tempos, hein, Pati? Adoro, não é chezinho Náutico todo dia Náutico na balada Náutico na balada Náutico na balada Tá tudo, tá tudo Eu queria participar, assim, desses negócios de quem tem mais de 25 anos Ai, cara Uma pena, né, Dredo? Como é que é aquela música, como é que é aquela música que falava assim, de novo e depois repetia a música, Pati? É, bom, tinha várias Nada do que foi, será De novo Nada do que O nego bugava E tinha do Eu já falei Vou repetir Eu já falei Vou repetir Eu já falei Vou repetir Mano, o nego ficava cantando essa porra o dia inteiro, viado Mano, esse carrinho aqui me deu muito um dibraldinho Caralho, passei vergonha, cuzão Fica aqui só na... Só na meiota Armadulha na passagem Abastar da área de explosão Não peguei o hook Pênis Grandíssimo pênis E nada aí, Dredo? Nada, sir E nada E nada E nada E nada E nada Vocês nasceram ali no N Não fortifiquei Meia bunda É foda, né, cuzão? O nego é idiota E nada E nada E nada Aqui Tá no N Tá aberto O esgotinho aqui, viado Fodeu Nossa Tá entrando no cozinha Olha, olha, olha Ai, fodeu Ai, eu vou ter que virar aquele... Aquele rush F*** Saiu da cozinha Saiu da cozinha Foi pro buraco de minhoca, eu acho, abriu Tá dando a cara, vi 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 Tá dando o flash Entrou, entrou Tá mirando na porta Tá mirando lá embaixo agora Ah, mano Eu não matei esse filho da puta, velho Quanto sobrou de vida? Nossa O Barba Negra tá com peido de vida, mano Caralho, aonde, mano? Onde vocês tão matando, mano? Oi, MFN O Blackbird vai vir daí Ele tá miadíssimo Mas aqui... Tiro no pé e deita Ele tá... Ele tá... Tá buraco, mano Ninguém fortificou Quando eu cheguei a fortificar GG Aqui foi eu que quebrei o barão Ai, tem ali também, moleque Ai, caralho Ai, já tava em cima, velho Puta, que zica a cozinha Mal aí, Matheus Aonde, Drizzy? Aonde? Você morreu por cima Valeu, valeu, valeu O cara foi rushar por cima ali pela cozinha O maluco pegou ele Aonde tava Drizzy? Caralho, destruindo minhas traps, mano Vai tomar no cu Que é porque não tava mó bom Ninguém mais cara nessa porra Aqui, ó Boa estéreo Boa estéreo, cara Não, barba tá lá em cima, Drizzy Lá em cima Caralho, estéreo Que susto, seu capeta É... Pra você aprender a me falar Quando eu falo onde tá os caras Ô, louco Pra você aprender a me respeitar Caralho, Drizzy Quando eu falo com você Você fala... Você fala... Um tom bonito Olha a câmera da garagem A4, olho negro Ai, ai, ai Vara de baixo pra cima Vara, 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 vara Joga o C4 serim Calma, mano Caralho, não tem Vou espotar esse vara Vou espotar Nice, agora tem um Thacher Acho que foi buraco de minhoca Linda, linda Caralho, não vi essa varada, véi Que merda Perdi a chance Descendo escada, descendo escada Descendo escada Descendo escada, Drizzy Aqui, ó Espotado, espotado Quando ele for aparecer na porta Me avisa ficar marcando ele Ah, ele tá ali em cima Ele tá ali em cima no bar ainda Ele tá olhando pra trás Tá parado Mirando É, ele tá ali É, tá ali Mas tá tranquilão, tá tranquilão Sério, vai subir na escada Quando eu falo assim Ó, correu, correu não Calma Ó, desceu Desceu pro primeiro andar aí, eu acho Acho que ele tá vindo aqui, mano Acho que ele tá vindo aqui, mano Ah, ele tá cozinha Tá cozinha Tá cozinha Tá cozinha Errou Ele se segou Ele se segou Ele tá em cima do estereo aí Estereo, vou tentar marcar ele Espotado, espotado, espotado Espotado Passou Passou Boa, tio Boa, André Nossa, moleque Ligou ou não ligou essa porra desse moleque, filha da puta? Ligou Ligou Ligou, ó Caralho Caralho Ligou, horrores Ih, ligou Ih, ligou Ih Quem que foi? Foi tu? Foi, foi o Drizzy Foi o Drizzy Caralho, mano Ligou demais Foi acompanhando pela parede, você viu? Ixi, caralho Eu não vi acompanhar Eu vi atirar mesmo na cara dele pela parede E o youtuber usa hack No meio dos hackers Caralho, mano Essa foi a pior Essa foi foda mesmo, cuzão Ô Drizzy Essa aí foi na cara e na coragem Cheaterzinho e chororó Não, agora não tem mais nada Não esfarça mais não, Estarinho Agora foda-se dando um banho mesmo Não, foda-se Vamos ver o que é mais potente agora Cheaterzinho e chororó Cheaterzinho e chororó Cheaterzinho e chororó foi boa Já tem thumb pro vídeo, né? Agora não ia ser, mas agora vai Pegar a capa do CD do... Cheaterzinho e chororó Enquanto a cara já tem vídeo E coloca uma R15 na mão No lugar do violão, né? É, não, tem que ter, Patife Tem que ser Galera, se não for essa tambinha Todo mundo dá dislike Demorou Caralho Vou fazer, vou fazer a tambinha É porque eu sei que o Patife tem capacidade, mano Patife manda Se for essa, em compensação Quero 15 mil likes nessa porra É, tem que ter 20 Melhor thumb do Brasil Faltam 5 segundos Ah, ensinou? Ah Dinheiro Money, money, money Boa Passou pro dormitório, hein, mano Tô aqui por dentro embrasado, né? Meio dia em brasólia Oh, Driz, 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 peraí pra quê? Oh Oh, bitch Não vejo ninguém no dorm Um programa joia Um programa joia E todas minas adoram Pânico, pânico Pânico, pânico Valkyrie Espera aí, espera aí Você vai colocar e vai tomar bocão Não vai Ó, o cara tá aí Deixa eu, que eu pego ele daqui, ó É daqui, não é que ele não quer Ai Calma, moço Ele tá aqui na minha direita Tá aqui na minha direita, Driz Estou aqui na minha direita Não, estou de termite não Não, estou de termite não Bacilei, esqueci que eu tava jogando termite Peraí, peraí, peraí Tá ali no cantinho? Calma aí, calma aí, calma aí É Frost Aaaah, Jäger filha da puta Essa granada ia pegar no pé, viado Joga aí a maleta aí, meu irmão Porra, dei bocão nesse lugar, meu irmão Ah não, peraí, não foi não Puta Vai 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 vai, eu não sei onde você vai plantar Vou plantar aqui, já Ai, tem um buraco Tem um buraco aí, qual é o buraco? Tomei no cu Tomei no cu Bebei, bebei Nossa, o Jäger, o Jäger, o Jäger Boa, mataram Consegui me reviver aqui, Alguém? Cadê a maletinha? Eu não sei me reviver, mano, tá com você Eu vou plantar, peraí então Eu tô aqui, pessoal Vou te reviver, vou te reviver, segura aí Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Ele tava lá no buraco Tá ligado, só te F, me dá a mão Me dê a mão, meu abraço Vem curar na minha mão E vai Ai, caralho, é sério? Ó cá, ó cá, ó Levanta não, levanta não, vai embora, vai embora Foda-se Dá cover na madeira ali, pau na bonda Não, eu vou te reviver, eu vou te devolver aqui, ó Bicapa ativo, dá a mão, dá a mão Boa, caro Aí, moleque, é nóis, caralho Porra, eu vi todo mundo na beira da janela e falei, ah não deve ter uma trap ali Nem olhei, pulei mirada Isso aqui é ridículo Os caras me dando gang bang nessa porra Ai, ai, amo bonito, é assim, moleque Cara, eu fui muito em work, matei porra nenhuma, mas Ajudei em tudo, cuzão Olha aí Olha essa touca aí Works, 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 works 25 de março na Twitch Viu 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 Viu